Então, hoje eu tô aqui no horário de almoço e eu falei, eu vou aproveitar e vou até a loja Blick pra eu poder comprar um caderno de desenho, porque o meu acabou. Então, eu vou levar junto vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tá, já cheguei aqui, eu vou entrar lá, gente. Vou mostrar pra vocês como é que... Então, vamos lá. Faber-Castell Prismacolor. Aqui dá pra comprar solto Prismacolor. Prismacolor é legal, gente. Vou comprar um vermelho e um azul pra eu pegar agora, sabe? Você tava vendo aqui, eu até perguntei pro moço. Aqui, ó, esse aqui é bem parecido com Prismacolor, só que é outra marca, essa marca Thermite, e eu nunca experimentei. Então, eu tava me explicando aqui, ó, que tem o metal, tem o lápis de aquarela, né? Que eu não quero o lápis de aquarela. E aqui tem esse aqui, que é o mais parecido, né? Com o Prismacolor, que eu acho que eu vou comprar duas cores aqui. E esse daqui são grafite, ele falou, e aqui inktense. Então, assim, a tinta aqui é mais intensa. Mas, como esse aqui é lightfast, tá vendo? Lightfast significa que ele dura mais, entendeu? A marca do caderno é Art Creation. Então, vamos ver, ó. É pra desenho mesmo, né? Tá vendo? Tem oitenta folhas. Parece que a folha é meio beijinha, assim. Ó, que legal. Perfeito. Isso aqui é legal, porque quando você sai de casa, tudo bem que ele é grandinho, né? Mas eu acho que... Bem legal, gente. Bem legal mesmo. Eu comprei esses dois lápis, um azul e um meio vermelho. E é da marca, eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas... Derwent. Achei interessante. E achei bem macio, bem legal. Então, eu comprei magenta e comprei o denim. Legal, né? Tem uma árvore aqui, bem na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou... Não vou nem tentar reproduzir ela, porque... Não vai ser realista o meu desenho, mas... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Vou mostrar pra vocês a árvore. Então, é essa árvore que eu sempre olho pra ela quase todo dia. Olha que legal. E começo a reparar os detalhes, né? Deixa eu dar um zoom, ver se vocês conseguem ver. Olha só o tronco dela, né? Dá uma olhada no tronco dessa árvore, como tem textura. Então, eu pintei aqui. Eu vou ter que já voltar pro escritório. Não tem jeito. Então, esse aqui é o desenho. Tá ficando, né? Não tá pronto ainda. Eu fiz o tronco todo vermelho e as folhas azuis. Então, vai ficar bem interessante esse desenho, gente. Uma coisa que eu ia falar pra vocês. Em relação ao lápis de cor, eu achei muito legal, viu? Muito legal. Sabe por quê? Porque o Prismacolor é legal, entendeu? Ele é legal. Só que é muito macio. Então, eu já tô um tempo aqui pintando, né? Tava fazendo e ele não tá gastando tanto assim. Sabe? E ele é assim, macio no ponto certo. Esse aqui. Então, eu tô achando legal. Provavelmente, eu vou terminar esse desenho amanhã. Só no meu horário de almoço. Que você tá aqui novamente. Não que eu precise da árvore. Porque o resto já tá saindo da minha cabeça, né? Eu sempre me baseio nas coisas. Mas eu não copio exatamente como que é. Então, eu volto amanhã pra mostrar pra vocês aí o meu progresso, tá bom? Um beijo pra vocês. Então, ontem eu não consegui filmar, né? Não consegui pintar nada, nem desenhar. Não fiz nada, né? Não deu tempo. E hoje eu queria mostrar pra vocês o progresso aqui da árvore azul. Eu coloquei mais cores da Prismacolor. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Então, né? Continuei com aquele vermelho, né? E aquele azul que eu comprei. Então, eu adicionei esse aqui. Que é o Cerulean Azul 994. Um número. E também adicionei o Violet Blue, né? Que é o azul violeta e o número é 933. Foram esses dois que eu adicionei pra dar um pouco mais de sombra e tal. Então, por enquanto, estamos aqui neste ponto. Não mexi no tronco mais, porque eu tô fazendo as folhas primeiro. E eu queria depois lançar, fazer outras árvores, né? Eu queria fazer vários tipos de árvores também, né? Então, é isso, gente. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o progresso novamente. Quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu continuei pintando a minha árvore, né? Com aqueles três tons de azul, dois do Prismacolor e um do Derwent, né? Que eu tinha comprado. Continuei com as mesmas cores. Com a mesma cor magenta da Derwent. Que eu achei maravilhoso esse lápis de cor, de novo. Eu achei bem macio, mas no ponto certo. E você pode ver que eu fui forçando um pouco mais o lápis pra ficar um pouquinho mais forte pra fazer os detalhes. Então, eu fui fazendo os detalhes dos galhos, do tronco, das folhas, né? Com os mesmos lápis, mas forçando um pouco mais pra que saísse um pouco mais forte a cor. Agora, esse desenho vai me servir de modelo pra fazer uma outra pintura, uns outros desenhos. Mas, principalmente, eu quero pegar essa árvore e fazer uma pintura com tinta acrílica. Que eu quero fazer, né? Eu experimento pra eu comparar como é que fica a lápis, como é que eu faço ela na tinta acrílica. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!